Vá volta, vamos assar! Mesmo assim como és, bem ou bem, sim, vai quem deixe, são todos bem-vindos, aqui, cargamos nesta loucura, perdidos nesta mistura, todos assumimos, ei garçom, há que a sangria, meio doce e fria, há que a sangria, oh garçom, ei garçom, há que a sangria, vamos picar, até o baile acabar, ei garçom, há que a sangria, bem doce e fria, há que a sangria, oh garçom, ei garçom, há que a sangria, vamos picar, até o baile acabar, ué! Agora só, agora, esta é boa! Ai, como o tempo passa-me bem, como o tempo passa-me bem, como o tempo vou lá, mas todo mundo está a gostar, portanto aqui vou ficar, até nos for na rua. Vá, vem mesmo assim como és, bem ou bem, sim, vai quem deixe, são todos bem-vindos, aqui, estamos nesta loucura, perdidos nesta mistura, todos assumimos, ei garçom, eu quero ouvir para quem, é garçom, há que a sangria, bem doce e fria, há que a sangria, oh garçom, é garçom, A sangria, vamos picar, até o baile acabar, ué! Vem então! Certain Sensivamente! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! ILLINITO! Tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL